Ministério, boa tarde. Boa tarde. Para o Portimonense, prepara-se aqui para uma deslocação muito difícil. O que é que a sua equipa pode fazer para conseguir travar uma equipa que ainda não perdeu um campeonato? Boa tarde. Pois todos sabemos nós neste momento que o Sporting está muito bem, que o Sporting está muito forte. E a mim o que me apraz registrar é que nós também estamos bem, estamos confiantes. Com muita vontade de nos pôr à prova, de ir competir por estes pontos. Temos este desafio para nós próprios, de demonstrar que somos capazes e que estamos a crescer enquanto equipa. E portanto é um grande desafio que nós vamos ter pela frente e é desta forma que o encaramos. Com muitos positivos, com muita vontade de demonstrar aquilo que são as nossas capacidades. Reconhecendo o mérito e a qualidade do trabalho que está a ser desenvolvido em Alvalade. Mas também queremos ir lá competir pelos pontos. Paulo, em termos exibicionais, o Portimonense que se vai apresentar em Alvalade é o melhor Portimonense da temporada? Será bom sinal, se assim for. Será muito bom sinal. O que eu quero aqui dizer é, percebo a pergunta, depois do resultado feito no último jogo. Mas eu recordo que nós já fizemos outros jogos bastante capazes no passado e que não retirámos pontos. Portanto, estou a trabalhar, porque também nem tudo foi perfeito na vitória do último fim de semana. Há coisas a melhorar e é sempre com esse espírito que nós preparamos as semanas de trabalho. Olhando também um pouco para aquilo que são as características diferenciadas do adversário seguinte. Mas no fundo preparar-nos para competir pelos pontos. Esse é o nosso desafio, é sermos uma equipa corajosa, sermos uma equipa também audaz. E uma equipa que tem ideias, que vai ter que saber parar a forma como o Sporting ataca e que vai ter que ter ideias também para os enganar. Esse, no fundo, é aquilo que é o jogo de futebol. Bom, a estratégia do Sporting, com os três centrais e os dois laterais muito ofensivos, e se vai implicar algum reforço, reforço entre a contas da estratégia do Sporting, com os três centrais? Um reforço da estratégia? Sim, uma alteração, alguma quantidade mais especial. Queres-me perguntar se eu vou jogar com três centrais? Não, não, não. Pode ser mais objetivo. Não, sério, não. É uma possibilidade. Dar mais relação aos pontos mesmo. É uma possibilidade. Ainda há poucos dias o Sérgio dissertou, o Sérgio Conceição dissertou sobre aquilo que são os sistemas e a valia dos mesmos. Eu concordo em absoluto com o que ele disse. Quer dizer, as dinâmicas depois dentro do terreno é que de facto fazem a diferença. Se vamos com três ou com dois, depois na hora vocês vão ter que esperar para ver. Agora, sabemos, sabemos que o Sporting é uma equipa muito forte no ataque à profundidade. Uma equipa que atrai o adversário para atacar a profundidade. Enganaram-nos aqui, logo no início do campeonato, dessa forma. Nós não, inicialmente, no jogo, não defendemos bem esses movimentos. E aquilo que eu espero é que a equipa é mais preparada para isso mesmo. Porque a variabilidade do jogo do Sporting, quer dizer, não é imensa. Tem um conjunto de movimentos padronizados. Um conjunto de ações padronizadas. Que não é imensa. É muito objetivo, é muito pragmático naquilo que põe no seu jogo. E depois, claro, tem muita qualidade individual. E nós também temos que estar preparados para termos um bom posicionamento. Para podermos dar boas coberturas ao colega que pressiona a bola. Porque a qualidade individual dos atletas do Sporting pode ganhar duelos individuais. E nós temos que ter boas coberturas para esses momentos do jogo. E depois, claro, ter um posicionamento no terreno. Que também, na recuperação da bola, nós saibamos o que fazer com ela. E procurar agredir a baliza do Sporting. Que isso vai estar, obviamente, na nossa cabeça. Paulo, em termos anímicos, não só a esta vitória, que foi mais ampla desde há alguns tempos desta parte, mas também os bons jogos que vocês conseguiram agora, sem resultados desejados, com o Braga e com o Passos. Em termos anímicos, em termos de balneário, é uma boa altura para jogar com grande. Sim, é uma altura em que, em outras circunstâncias, nós tentamos passar confiança. Este é um momento de lhes dizer para ter os pés no chão. Fizemos um belíssimo jogo, um belíssimo resultado. Mas foram só três pontos. E temos que nos manter muito focados, porque a briga vai ser dura até a final. E nós temos que ir andar à procura de conquista a pontos. Jogar bem, se possível. É isso que procuramos. Mas uma ambição muito grande de conquista a pontos. Que é isso que faz a diferença depois, no final do campeonato. E, no fundo, depois do resultado que obtivemos, isso já está para trás. Jamais ninguém fala nisso. Já é história. E o que tem que se ter é os pés muito assentos no chão. Muito focados nas tarefas individuais e coletivas. Para podermos chegar à Alvalade e competir. Disputar o jogo competindo. De forma séria, de forma corajosa. É isso que eu quero ver sábado em Alvalade. O Sporting está a fazer uma época irrepreensível. Analisando a equipa, o adversário. O que é que acha que pode estar também na base deste sucesso do conjunto de Alvalade? Eu tenho um conjunto de ideias. Até porque tive a felicidade de trabalhar lá. Tenho um conjunto de ideias. Mas não me cabe a mim. E me excluir-me nesse tipo de situações. E fazer análises muito aprofundadas. Isso cabe ao Ruben e às pessoas do Sporting. Parabéns. É notório que há uma grande união. Eu fico-me por aqui para este tipo de análise. Há uma grande união de todos. Alguns céticos, no fundo, juntaram-se. E isso está a ajudar toda a gente. Então, só tenho que parabenizar pelo trabalho desenvolvido até agora. De todos. Da administração e da equipa técnica e dos jogadores. Mas fico-me por aí. O resto... Especulações. Não vale a pena entrar nisso. Sobre aquilo que poderá ser o jogo. Tendo em conta que o Sporting, na última jornada, conseguiu adiantar-se ainda mais. E está com mais 10 pontos do segundo classificado. Acha que pode aqui apanhar um Sporting pode ser apanhado de surpresa por estar demasiado confiado? Não, não acredito. Acredito que o Ruben está a divertir os jogadores para aquilo que são os perigos que o Porto Iminense lhe vai lá causar. Não tenho a menor dúvida. Porque, como vocês próprios estão a elogiar as nossas últimas semanas, de certeza que isso também não passou ao lado do Ruben. E ele vai estar a advertir o seu grupo para aquilo que são os potenciais perigos do Porto Iminense. Não vejo que seja de forma diferente. Nós temos é que nos preparar também para apresentar coisas diferentes. Bom, até cá, a tentar surpreender com a velocidade do ponto de avança. Poderá passar por aí uma das soluções ofensivas do Porto Iminense e Alvaldo? Poderá. É uma das opções que temos. Poderá passar por aí. Poderá. O ministro também durante a primeira volta do campeonato. Falou muito das opções que tinha ao dispor. E certo é que no último jogo vimos, por exemplo, o Jafar a fazer uma grande exibição. O Aiel também em destaque. O Beto que salta do banco para marcar um golo. Significa que agora tem mais soluções? E já podemos falar que também tem boas dores de cabeça. É um facto que eu já disse isso. Agora tenho mais dores de cabeça porque a administração adicionou 3, 4 elementos agora no mês de janeiro. que nos sossegam mais, em que podemos fazer alguma gestão, trocar alguns jogadores e não perder qualidade, que isso até aumentá-la. Dói ao treinador deixar alguns jogadores no banco e alguns às vezes em casa. Portanto, nesse aspecto, obviamente, eu acho que nós temos o grupo mais competitivo. Porque para esta luta não bastam 11, não é? E nem sempre estão ao melhor nível os mesmos. Cabe-nos a nós tentar semana após semana, mediante as estratégias que entendermos, ir utilizando os jogadores. E quando nós temos mais qualidade ao nosso dispor, ficamos mais satisfeitos, porque também é uma coisa que é inequívoca e que eu também acho que já disse, quando a qualidade do treino aumenta, normalmente reflete-se na qualidade do jogo, depois apresentado na competição.